Olá galera, beleza? Aqui é o Kikito falando, o Virtuista aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje eu estou aqui com um jogo excluído da humanidade que não vem demais do Brasil, mas é um jogo que eu jogo na minha infância e que eu adoro. Vocês não vão entender, mas pensam no jogo de treta, de luta, sabe? Tipo, sei lá, Naruto, Shippuden, Storm 4, sei lá. Mas é isso aí, bom, eu vou me mutar e vou fazer, bem, eu vou fazer aqui umas batalhinhas e, bom, só deixa o like e se inscrevam aí. Vou usar todo o potencial da minha armadura divina. Será uma batalha digna da armadura de um deus. Eu vou te mostrar o brilho de sua armadura. Essa será a maior das batalhas. Mutem. Não, mas não. Não, você é o meu. Você é o meu. Abre! 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 Droga! Você é meu! Abre! 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 Vencedor! Quer dizer então que meu Cosmo era mais poderoso que o seu? Esse é meu verdadeiro poder! Abre! Dê uma olhada! As asas de Fênix nasceram com sangue de Atena! Agora que tenho essa armadura... Eu não posso... Você também pode ter uma armadura divina, mas não pode derrotar a Fênix! Outra armadura que ganhou o poder do sangue de Atena. Mutem! Abre! Abre! Uau! Abre! 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 Não! Abre! Prime! Abre! Prime! O Bras ficou a avenix! Isso é tudo o que você sabe. Vencedor. Como esperado. A armadura de Fênix é algo especial. Mesmo entre as armaduras divinas. O poder da Fênix é absolutamente glorioso. Agora você vai sentir o poder do mar. Agora escute a música de sirene. Pois agora vamos ver quem reina supremo no mar. Bom. Lutem. Acho que eu daria a sua... Assopro! Isso chegou a ter uma matura. Acabou! Eu concedo a você uma morte definitiva. Aí vai! Punho do cavalo marinho! Tome! Entra o que furacão! O cara já não entende. Vencedor. Pelo que vejo, eu saio por cima. Acredito que Poseidon deve estar aliviado. Minhas bestas vão devagar sua carne. A música de sirene. Bom. Mutei. E aí Vencedor! Não tema. Eu mesmo protegerei seu pilar. Você viu isso? Poseidon? Sou o cavalo selvagem. Aqui no norte! Vamos lá! Não vou me segurar nem mesmo. Contra outro guerreiro deus! Meus únicos companheiros são os lobos! Lutem! Luba o lobo atacido! Ai, o dia! Vamos! Desaparece! O congele! Desaparece! Desaparece! Garra do lobo atacido! Desaparece! Golpe do lobo imortal! Freia! Freia! Sem pensar! Eu vou mesmo enterrar você! Vencedor! E você ainda... Tem coragem... Senhorita Hilda Senhorita Freya A palavra covarde Não como você gosta da minha música Sou de uma família importante Dois guerreiros deus Lutem Prepari-se Orata amecista Orata amecista Unidade da natureza E quem te guarda? E quem te guarda? Escrevi uma página na história O sono é capaz de trazer um fim a tudo Isso vai ser bem interessante Imagine enfrentar você E quem te guarda? Surma para sempre Nocaute Perfeito Vencedor Falta muita prudência em você Esse é o verdadeiro poder de um deus Meu nome é Hades Eu sou o grande Thanatos Senhor da morte Ser traído por você Lutem 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 Bem galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado O jogo é excluído Do Brasil Ele tem umas falas minhas pesadas Mas um pouco de batalhinha Não custa nada Então os modos mais difíceis para jogar Porque eu já jogo esse jogo Há muito tempo Já tirei ele umas 3 vezes Eu não sei Porque ele sempre dava um erro Quando eu conseguia todos os personagens Mas no Playstation 4 Isso não aconteceu Porque eu jogava no Playstation 3 Mas para finalizar aqui Vamos fazer Mais uma Batalha Comigo aqui Dublando Vamos lá Dublando Não Que Dublando Que Vocês não devem ter entendido nada Mas Quem é das antigas Devem ter entendido Algumas coisas aí Vamos fazer aqui A Batalha de Genos Saga Versus Cânon Simbora então galera Como vocês puderem ver Eu sou muito bom Nessa desgraça Porque eu sei de uns combos E os personagens aqui Muitas vezes Eles são ótimos Au É Mas vocês podem ver Que de vez em quando Eu também apanho Ó Mas esse Cânon também Tem uns combos imundos Eu tenho que tomar cuidado Com isso aí Sai que fora Calma aí galera Eu quero pegar um combo aqui Eu não vou tirar uma boa letra Mas não tem problema Eu queria pegar um combo aqui Pronto Peguei aquele combo engraçado demais Perderam Ei Vou aí Quem venceu foi o Saga Não vou tirar uma Notar esse combinado É Tirei bem Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado dele Então é isso Deixem o like Se inscrevam E até o próximo E até o próximo